Olha, agora a gente vai lá para o São Francisco, obrigada pela audiência, todo mundo está ligado com o programa da comunidade, manda seu recado, manda sua mensagem, que a gente está aqui conectado com você, principalmente pelo nosso WhatsApp. Lá no São Francisco, reclamação dos moradores é de saúde, olha o que eles estão pedindo, eles estão pedindo que uma casinha que foi desativada volte a funcionar. Quem conta essa história direito para a gente é o Vanderlei Modesto. Vanderlei. Rua Pimenta Bueno, no bairro de São Francisco, eu estou aqui procurando a casinha da saúde que sumiu. Aliás, a casinha da saúde existe, é aqui na frente, só que ela está desativada e a população, os moradores aqui das proximidades, tem que andar léguas para conseguir um exame de saúde para conseguir fazer aquele, como é que é o nome do negócio que faz na ponta do dedo, saber se tem diabetes? Teste. Teste da glicemia, rapaz, ele não sabe não. E a gente começa a conversar com as pessoas por aqui para saber como é que está a situação. Olha aí, todo mundo correndo aqui já. Me diz uma coisa, você precisa aí, precisava da casinha da saúde aí? Precisa. Precisa, né? Precisa, até tem problema de pressão alta, mas agora tem que correr lá para o São Francisco, né? Está complicado. Longe, né? Longe. Está muito complicado mesmo. É, aí fica complicado, né? E há quanto tempo a casinha foi desativada? Acho que tem um mês, né, Ronaldo? Um mês. Meu Deus do céu, vou falar com ele, mas sem olhar para a camisa, veja, olha aqui, mostra aqui, mostra aqui. Vou falar com ele aqui sem olhar para a camisa, porque eu sou flamenguista. Flamengo é Flamengo! É verdade. Olha aqui, está aqui. Olha aí, se a casinha tivesse, já tinha feito curativo aqui, né, no Vasco? É com certeza. O que é que eu faço? Eu não curativo? Não, não. Flamenguista fazendo curativo. O Vasco é isso. Mas sim, a casinha da saúde é útil, né? É útil, com certeza. O pessoal aqui é útil demais. Um mês desativado. Um mês. Quase um mês, né? Quase um mês, né? E aqui tem o posto de lavagem do São Paulo, né? Isso é uma coisa. Por que desativaram a casinha da saúde? Bom, assim, a gente está sabendo que o Ministério Público veio e mandou fechar, mas o que eu acho? A casinha é da comunidade. O Ministério Público teria que fazer o quê? Uma reunião com a comunidade, porque a casinha, o benefício vem para nós, né? Então, o que acontece? Não fizeram. Foi assim, eles fecharam arbitrariamente, né? De supetão. De supetão. Então, o que acontece? Isso aqui serve para a população, para a comunidade. Um benefício que é constituído, né? Existe na lei, na Constituição. Isso é adquirido. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas de idade que não tem condições de pagar um carro, para chegar até na outra UBS. E a população precisa da casinha aqui. Tem muitos idosos aqui. Eu vim aqui atrás hoje, de uma receita, e não consegui. Está fechado, né? Está fechado. Vou lá para o Petrópolis e não vou, que é longe. Sobe o lado dele, desce o lado dele. Sou sapo para estar pulando de galho em galho. Não é sapo não, homem. É macaco que pula de galho em galho. Sapo pula de lagoa em lagoa. Mas olha, gente, a gente vai agora até a casinha da saúde. Vamos saber o que está acontecendo. Vamos para lá? Já estou igual aquela corredora que chegou em último lugar na maratona e que foi notícia do mundo todo. Mas eu estou aqui atrás da casinha da saúde e encontrei. Está aqui, ó. Meu Deus, tudo fechado. Cadeado pelo lado de fora. Aqui, ó. Não tem ninguém, não. Nem lixo tem. O negócio está sério. Olha aí, ó. Aqui está. Casinha da saúde da Rua Pimenta Bueno, no bairro do São Francisco. A situação é difícil, né? Cadê o remédio? O remédio que mais o povo procura, os idosos, que é o remédio da pressão. Cadê o teste de glicemia? Se não for esse, eu estou lascado. Vai cortar a diabetes. Mas eu acho que é. Quem solicitou essa reportagem foi a Maelle e o Gilberto, que é um casal que está à frente dessa situação. Gilberto, difícil a situação aqui, né? Difícil. Não é a primeira vez que está nessa casinha daqui. É a segunda vez que eu conheço. Eu queria saber por que está saindo dessa casinha daqui, que tem um morador que precisa dessa casinha, né? Mas é idoso também. E lá vem o idoso, o seu Gaspar, que precisa dessa casinha agora. Eu queria saber por que é do prefeito, direção daqui, que a gente não vê a direção daqui. De uma tarde do médio, dia 10, já estava levando as coisas. Estou indo lá para o posto médico. Levaram daqui. Não, foi ano passado. Longe, é longe. Lá para cima, lá. Lá para o São Francisco, entendeu? Estamos três quilômetros daqui pelo lado. É, eu acho que é mais ainda, lá. Perto do Vila-Loba, aquele colégio de Vila-Loba, entendeu? É para lá. Mas ali, situação aqui é de vira-onça mesmo, né, Maelle? Isso, é de vira-onça, de verdade. Aí nós estamos pensando, essa casinha está mais próxima, né? Os pessoal vêm se promover para cá, né? Os idosos, né? As crianças também, né? Porque às vezes está chovendo, não pode se promover lá para o posto médico. Aí fica ruim. Nós estamos querendo que volte de novo. Tá certo. Papai, não é meu pai, não? Papai! Como é que vai? Tudo bem? Tudo bom, graças. Parece comigo, rapaz. Mas você não é meu pai, não, esse homem? Como é teu nome? Gaspar José. Gaspar José. Isso, é. Não, era o Géssimo Odésimo. A minha já foi, já viajou. Ah, conheci. É, está aqui, o sapato azul. Me diz uma coisa, Gaspar. Que negócio é esse, Gaspar? Essa casinha da saúde aí? Olha, ainda não sei, porque a Gilda foi me falar. Agora que vou explicar por que isso aqui. Precisa da casinha também? Ah, e muito. Bom, gente, essa é a história da casinha da saúde da rua Pimenta Bueno, aqui no bairro São Francisco, já quase na saída aqui da estrada do Aleixo, na André Araújo, e a casinha está fechada. As imagens são de Vinícius Modesto e a portada de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, para o programa Agora. É você, nobre, querida, calcídica e musa da televisão amazonense. Quer mais do que isso? Eu sou o Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul para o programa Agora. Eu quero saber por que o Vanderlei hoje está puxando o meu saco. Vanderlei, tu não me engana não, Vanderlei, tu está querendo esse santo? Esse santo quer reza. Vanderlei, não tenho nenhum sapato azul lá em casa, para te dar. Vim, mas ele vai andar com aquele sapato alto, com aquele salto daquele tamanho, ele não vai ter condições. Não, Vanderlei, não vê... Não, gente, Vanderlei não. Vanderlei não vai querer sapato alto. Ah, entendi. Não, não. Não sei, depois eu converso contigo, Vanderlei, porque agora chegou a hora do talento da comunidade. Como é? Os Indomáveis do Arrocha, acabou. É. Vai pro meu nome, nome dele. E qual é o nome? Paulinha. Certo. Paulinha, show. É que ela não sabe que ela está no ar ainda, gente. Ela não sabe já. Ai, gente. Aí a gente disfarça. Ai, gente, a gente está no ar. Paulinha, show. Isso. Paulinha, show. Não mexe mais em nada, inferno. Já está pronto. Oi, oi, vai, faz. Dá ligado. Vizel Silva. Sabe por que tu sabe? Porque tu foi pro banheiro na hora que a gente estava passando o som. Verdade. Puxa a orelha dele. Quem não conhece, Lourinho do Teclado está aqui. Lourinho Teclas. Lourinho Teclas também, que eu acho que é uma mentira. E aquele ali é o Isan. Cadê o teu braçado? O Isan. Olha, pra te ter uma ideia, esse aqui é tão figurinha repetida, que o Fábio, que é da produção do Agora Pela Pada Tarde, viu que as pessoas já viram? Eu falei, não, não. Deixa eu explicar pra você como é que funciona. Eles tocam em várias bandas, eles são alugados. Na realidade, são bonecos infláveis que tocam muito bem. E aí eles são alugados, dependendo da banda. Né? É por aí, né, Lourinho? Né, Isan? É, a gente alugou os dois hoje, porque o nosso Teclas, a gente teve um pequeno problema, não deu pra vir com a gente. O Marley Teclas. Aí eles estão dando essa força pra gente. Tá ótimo. E os meninos da dança aqui são? Academia MDM. Academia MDM. Deixa ela falar, gente. Academia MDM. Professor Maurílio. Professor Maurílio e? Instrutora Neide. Por que que ela não é professora também? Tá ótimo. Vamos cantar o quê? Posso pedir uma música? Pode. De tanto eu ouvi a rocha que eu sou apaixonada pela aquela música da Delicinha. Como é o nome dessa música? É Delicinha. O nome é Delicinha? É Delicinha. Porque às vezes a gente sabe só o refrão, né? Vamos cantar um pouquinho ela? Bora. Toda vez tem que ter essa música. Vai lá, só na Caixa Talento da Comunidade. Os Indomáveis do Arrocha, menino. Bora sim. Eu saio, eu beijo, eu bebo. Se for preciso eu até deito com outra pessoa. Pra te esquecer. Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Oh, minha Delicinha. Oh, minha Delicinha. Volta pra vida minha. Eu saio, eu beijo, eu beijo, eu beijo. Eu beijo, eu beijo, eu beijo, eu beijo. Se for preciso eu até deito com outra pessoa. Pra te esquecer. Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só o lourinho, teclas que tinha Bebe, arrocha e vai Bora mostrar o do Tarumanta em peso aí Assistindo os donáveis do Arrocha